Artefásica da Alberto Santos Hoje, requadro de janela O que seria? Janela de alumínio do banheiro Então em volta da janela Vai pegar essa régua aqui Vai pegar embaixo uma soleira Nas laterais E em cima Então convém quando as medidas são que faço de acordo com o ambiente lá É claro E costumem na marmoraria conferir os trabalhos também Antes deles entregarem, porque pedra pesa Se tiver alguma coisa de errada para me reclamar depois é pior Entendeu? E eu sempre peço um pouquinho a mais Para que? Para eu poder cortar de acordo com a conveniência Por exemplo, lá passa uma viga em cima da janela Que é o correto Entendeu? Então eu vou ter que usar uma estratégia para me poder encaixar Para me poder encaixar a pedra de cima Ok? Agora eu vou dar um corte nessa aqui O processo do corte Ela trepida muito Então devemos tomar alguns cuidados Pedaço de borracha embaixo devido a trepidação na hora do processo de corte com a maqueta O corte é um corte de precisão, não pode fazer zigue-zague E tem que ter um braço firme Para a maqueta não pegar nesse acabamento aqui Porque está chovendo Então eu vou cortar aqui na varanda mesmo Prontinho Agora levar para a área de trabalho E vou mostrar para vocês o passo a passo, galera Olá, Santos Trouxe sequência dos trabalhos hoje Aqui neste banheiro E hoje vou fazer um requadro nessa janela Requadro com o que? O granito O granito O granito em volta da janela Tá? Já sentei aqui a soleira Tá? No dia anterior Certo? E agora eu vou assentar as laterais E a peça de cima E a peça de cima O chapéu Ciro e chapéu Ok? Vou mostrar aí o passo a passo para vocês Tá? Lembrando que Eu não posso tirar essa janela Porque do lado de fora Lá tem uma pedraria O mármore aqui debaixo da soleira Eu não pude tirar Eu só postei a pingadeira nele E já fiz a sobreposição Com a soleira de granito Nessa tonalidade aqui Porque o banheiro vai ser todo nessa tonalidade Desta soleira ali de porta Bancada de pia Nessa tonalidade Pedra A pedra do boxe Que vai receber o kit boxe A esquadria Nesta tonalidade E assim sucessivamente O nicho Já estarei o nicho Nesta cor aqui E agora vai ser o requadro Ao redor de toda esta janela aqui Entendeu? E aí vem os probleminhas Né? Aqui eu detectei um Eu detectei O nível Pois que essa janela Ela está ó Entendeu? O mármore não conseguiu O que está fazendo Ela está imbexível E ela estragou O acabamento lá de fora A minha missão É só aqui dentro Entendeu? Lá fora tem muita pedraria Se eu desmanchar lá fora Eu vou ter uma mão de obra imensa Lá fora Entendeu? Eu acho que colocaram Uma grade de segurança Então O pessoal chega Para estalar uma janela De alumínio O cliente é leigo Os camaradas Estavam ali Eu pôr uma areola Entendeu? Então na hora De eu fazer o trabalho Aqui Fazer a sobreposição Faço a medida De uma pedra Ao invés de na hora De eu colar o revestimento Eu percebo Aqui embaixo Está dando um X E em cima Está dando um X Quando você vai ver A janela A janela A janela está assim Ó Entendeu? Imperceptível Imperceptível Aos olhos humanos Mas Quando você vai trabalhar Entendeu? Com medidas E você imposta lá Você consegue detectar O cliente Não vai nem perceber isso Mas o instalador Eu Ou você Que é da área profissional Da área operacional Trabalha Com isso Com reformas em si A gente depara muito Com isso aí Entendeu? Então galera Vamos seguir o passo a passo O Alberto D'Arto faz Hoje No recuadramento de granito Um abraço aí Para os novos inscritos No meu canal O canal Já está chegando Já A 500 inscritos É um canal novo Tá? O intuito É compartilhar O conhecimento Eu Eu assisto O vídeo De vocês Somos Que eu já conheço Entendeu? E vou Procuro melhorar Entendeu? Então Resumindo Eu aprendo Com os erros Excessos de todos Tá bom? Ou também Erro também Entendeu? Então O meu intuito É passar os problemas Do dia a dia Entendeu? Querendo um abraço Que os abençoe a todos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Entendeu? 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 O pé que eu sou Dá uma olhadinha Um abraço 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 Eu sou fã da espátula, eu uso ela para vários segmentos dentro da reforma. Imagina que fica chafando isso aqui com uma colher e sujar a jamela, entendeu? Então aqui eu aplico a massa mais localizada, com a espátula. Eu consigo empurrar ela para ela. . . . Vamos lá. Um centímetro. Mais argamassa, eu vou abater um centímetro e mais um pouquinho. Aderiu. Está abatendo o nível que você precisa para isso aqui. Acabamento é depois. Porque quanto mais massa você acrescentar, mais vai demorar para secar. Então, ao toque, ela já costuma deixar ela quietinha agora. Depois, só... Existe a possibilidade na pedra de fazer isso aqui para cá ou para cá. Entendeu? Então, não adianta você ficar apertando muita massa. O acabamento é sempre por último. De mais a mais, vamos pegar o revestimento aqui do lado. Isso aí. O revestimento é esse aqui, ó. Viu? Ele já entra encabeçando ali. É por isso que eu tenho que colocar as pedras primeiro, antes de eu vir colando, ou seja, revestindo. Agora eu vou colar essa aqui. A de cima é a mais fácil. Porque a de cima, ainda gritando, ela... Entendeu? Talvez eu meto um calcinho só no meio para evitar dela flexionar, que é difícil. Mas... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E assim ficou o repadramento, em granito, em volta da janela. O nicho, o nicho também já foi acabado também, o nicho ele pegou o fundo dele, é o mesmo revestimento da parede, 54 por 30, um piso inteiro coube dentro do nicho, aconselho a vocês quando forem fazer o nicho, mandar a marmora ali fazer, manda o piso, se for mesmo o piso da parede, que for colocar dentro do nicho, que aí não tem errado, eu mandei as medidas, eu não mandei o revestimento, e eles me mandaram um surf team, tá bom? Se o revestimento fosse entrar apertado aí dentro, era só passar a maquita em volta, dando desbaste, tá? Mas ele entrou bem injustinho, acabei de assentar essas pedras de granito em volta da janela, ó, certo? Tá secando ainda, agora eu vou dar uma limpeza, a primeira parede que eu vou revestir vai ser essa parede aqui de fundo do banheiro, é a parede de destaque, mas só que quando eu botar o box de blindex aqui, isso aí vai ficar escondido, mas isso aí faz parte. Vou me aproximar, ela sobra um pouquinho para fora, ó, revestimento, ó, é por isso que eu só posso começar o revestimento quando a pedraria estiver no local, assentada, entendeu? Aí, o acabamento vai ficar todo assim, entendeu? Quase um centímetro de revestimento a espessura dele, mas a cor, entendeu, deve vir para 1,5, entendeu? A cliente quer um nicho com profundidade, mas eu encontrei dois canos aqui embaixo, então eu puxei um nicho um pouco para fora, entendeu? Puxei um nicho um pouco para fora, não adianta a gente fazer um trabalho padrão, ah, todo mundo faz assim, não, você tem que fazer diferente, você tem que inovar, entendeu? E devido às circunstâncias, eu tive que puxar um nicho um pouco para fora, entendeu? A luminosidade, deixa eu mostrar, entendeu? Olha só, então fica assim, galera. Artefáscoa do Alberto Santos, hoje só requadro de janela com granito. Parece que o nome dessa pedra é Santa Cecília, a tonalidade, entendeu? Depois eu vou partir para cá, ó. Pelo desenho, pelo desenho que está aqui, vocês já sabem, já sabem, né? Dá para perceber o que vai pegar aqui, tá bom? Uma pedra de granito aqui em pé, a outra vai pegar por cima, certo? E aqui em cima, um rodapé, uma borda, um rodapé aqui, ó, de 15 centímetros, vindo até aqui, entendeu? Só isso. Não vai pegar move, vai pegar um blindex, mesmo blindex que vai pegar no box, vai pegar aqui também. Vai ser uma porta, vai ser uma porta, vai ser duas portas de correr, dois filhos, duas bandas, entendeu? Uma abre para cá, ou então essa fica aqui e essa abre para cá, entendeu? Isso aí. Esse aí, galera. Artefáscoa do Alberto Santos, hoje só requadramento de janela com granito. Fui, um abraço.